Bom, como eu falei aqui, não é clickbait, não é caô, eu realmente estou sendo investigado pela Polícia Federal e tive que prestar depoimento ontem. E qual que é o motivo? O motivo é que o Ministério Público solicitou à Polícia Federal que me investigasse sob suspeita de falas homofóbicas e misóginas, tá? E quais foram essas falas homofóbicas e misóginas? As homofóbicas foram eu ter dito que eu acho ridículo o homem que se maquia, né? Naquele caso lá do filho do Leonardo, do Vitão, eu falei que era ridículo o homem se maquiar e que eu não concordo com isso. Bom, por conta disso, o Ministério Público achou por bem solicitar que a Polícia Federal me investigasse. E as falas misóginas foram porque eu critiquei essas mulheres que ficam no TikTok abrindo as pernas, mostrando suas partes íntimas ali num aplicativo que é voltado para o público infanto-juvenil, né? E que não tem qualquer tipo de censura. E o pior é que você, se você denuncia esses vídeos no TikTok, olha que doideira, você denuncia esses vídeos no TikTok e o TikTok te diz que não viu nada de errado, nenhuma infração. Agora, alguns vídeos que eu fiz criticando essas mulheres e criticando os homens maquiados, esses vídeos foram excluídos do TikTok porque de acordo com eles, eu violei as normas da comunidade. A gente vai falar sobre essa hipocrisia toda, mas voltando aqui, quero dizer que tá certo, a Polícia Federal fez o trabalho dela, uma vez que o Ministério Público pede que ela investigue, ela tem que investigar mesmo. O depoimento foi ontem, a delegada responsável pelo caso me tratou com todo respeito, foi super profissional, super bacana comigo. Ela me deu a possibilidade de eu ficar em silêncio, como eu tô sendo investigado, ela falou, você pode ficar em silêncio, você pode não responder nenhuma pergunta. Você vai ficar em silêncio? Não, de forma alguma, porra, responder. E falei o que eu sempre falo, né? É, eu sempre, o que eu sempre deixo claro aqui nos vídeos, não tenho qualquer coisa contra homossexuais, qualquer coisa, porra, contra mulheres, não é possível, porra, eu tenho, porra. Sou casado com uma bela mulher, sou pai de uma bela mulher, inclusive num podcast que eu fui me perguntar, tá, e se seu filho for, quando a gente tava falando de homem maquiado, e seu filho no futuro resolver ser homossexual? Eu falei que eu vou amá-lo da mesma forma. E eu sempre deixo claro pra vocês aqui que eu acho desprezível, abjeto, ridículo, qualquer pessoa que discrimine outra pela sua opção sexual, pela sua cor da pele e tudo. Agora, eu não posso aceitar que queiram enfiar a goela abaixo, que o modelo de homem a ser seguido é um homem maquiado, que usa saia, que usa... Não vou aceitar isso. E foi isso que eu deixei claro. Ontem no meu depoimento falei que não tenho qualquer... qualquer inclinação a aceitar uma coisa dessa, conta de defender o que eu acredito ser um país melhor pros meus filhos. Agora, eu sempre deixo claro em todos os meus vídeos que você discriminar alguém pela sua opção sexual, pela sua cor da pele, ou pela sua condição financeira, qualquer coisa, é uma coisa escrota ao máximo, né? Ou seja, não tem como você me enquadrar como sendo homofóbico. Mas, o Ministério Público resolveu investigar, tá tudo certo, tô cooperando. Fiz questão de responder todas as perguntas ontem, podia ter ficado em silêncio, fiz questão. Não chamei meu advogado pra participar, poderia ter colocado meu advogado no depoimento comigo. Eu não fui, nem acionei ele, depois eu tomei o esporro do Thiago lá, o Thiago Pereira, casca grossa da pesada, um dos melhores advogados do Brasil, Thiago Custódio, Pereira Custódio, brabíssimo. E, cara, mas eu optei por ir de cara limpa mesmo, respondi o que tinha pra responder. E é isso aí, o Ministério Público vai tocar pra frente a investigação, tem que investigar, tá tudo ok, tô pronto aí pra cooperar, mas hoje não mudo uma vírgula do que eu falo, não mudo uma vírgula do que eu falo. E aí